Olá, hoje a gente vai falar de emoção, de amor, de carinho, de reconhecimento, de afeto, de profissionalismo. Eu estou na de casa, mas a gente não vai falar de decoração hoje, de design. Vamos falar um pouco do lançamento dessa revista, que foi o motivo dessa reunião que eles fizeram hoje, para agradecer os profissionais, os arquitetos e designers que trabalham com eles o ano todo. Foi uma homenagem linda, foi cheio de amor e de carinho, vocês vão entender a partir de agora. E aí o meu homenageado está aqui, Dirceu, mas eu também poderia homenagear o Leonel Fernandes, porque assim, as pessoas foram escolhidas, algumas pessoas, para homenagear os arquitetos que conhecem, né? Aí pediram o Dirceu, mas eu posso falar... Bom, acho que essa homenagem, acho que se deve mais à generosidade de casa do que ao mérito do nosso trabalho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque, pegando um viés assim da minha mente, agora que vem no momento, seria assim, o que justificaria a honraria dessa homenagem? Seria o mérito do nosso trabalho, que é um exercício quase que um sacerdócio, tá? Para o nosso cliente. É uma coisa mais ou menos assim. E toda homenagem é boa, né? É o resultado do trabalho, é o reconhecimento mesmo, né? E é muito bom, né, Leonel? Quem que falou de você, Oswaldinho? É, o Oswaldinho, meu irmão, meu amigo querido, de mais de 15 anos. E ele, quando começou a falar, porque foi uma surpresa, a gente não sabia quem ia falar. E, de repente, aparece o Oswaldinho falando da nossa amizade de mais de 15 anos, que a gente aprendeu junto, a gente cresce junto. Um aprende com o outro, com os erros, com os acertos. E assim, como Dirceu falou, a gente agradece muito a generosidade da de casa, de ter feito esse momento, assim, inesperado. Porque não é uma data especial, ninguém ficou sabendo, ninguém sabia o que era direito. E a gente chega aqui e recebe esse banho, né? De carinho, de alegria de estar junto. Nossa, muito obrigado. Você sabe que eu acho que, eu acho que por isso que é o sucesso dessa empresa, da de casa, né? Elas pegam por aí, porque vocês vão pra dentro da nossa casa, de alguma maneira. Vocês vão conviver com os seus clientes, com as pessoas que te contratam. E as meninas, elas têm essa... elas captam isso. Elas sabem da importância da pessoa, do... Porque os depoimentos todos aqui eram isso, eles não falavam só do profissional. Falavam dessa ligação e muitas vezes eram... Era filho falando pra mãe, amigos de tantos anos. Então, eu acho que isso mostra mesmo a pessoa primeiro que vocês são. E que se reflete na vida profissional, né? E eu tenho muito orgulho de ter vocês como amigos. É muito gostoso. Por outro lado, a homenagem, massageia o nosso ego, né? Por outro lado, aumenta o nosso compromisso, né? É, lógico. E cobra, nos cobra, assim, uma certa responsabilidade, né? Então, eu agradeço a Deus ter essa... A felicidade de me trazer, assim, o convívio com pessoas que me amam e que me torna a vida, assim, uma canção suave. Uma canção chique, né? Aliás, duas chiques aqui, né? Deixa eu chamar a Márcia, tá indo embora. Corre aqui, Márcia. Márcia, a Chique homenageou... Eu falei das pessoas que ligaram aqui entre as pessoas da família. Você homenageou a Nora. É difícil, né? A moazinha que eu sou. A Fernanda. O que você falou mais ou menos, resumindo aqui? O que você acha importante? Primeiro, eu tive que me justificar, né? Eu disse que sogra ou é muito falso ou é muito sincera? Eu jurava ser sincera. E foi porque não tinha por que não ser, porque eu gosto muito dela mesmo. Então, foi fácil falar de quem você gosta, né? E foi essa iniciativa da de casa, de misturar tudo isso, né? A pessoa, a família, o profissional, tudo junto numa noite, né? Foi um pouco o que eu falei, junto esse lado profissional com afetivo, todo mundo demonstrando carinho. E é muito bom. E é isso que tá faltando. Faltando, né? Em todos os relacionamentos. Falar, abraçar e falar, eu gosto de você, dar beijo, né? As pessoas que estão meio, muito politicamente corretas, estão se distanciando um pouco. Então, foi legal por isso. Mas eu acho que eu sinto que o mundo tá precisando disso, né? A gente vê essas iniciativas amorosas, né? Que tem afetivo. Eu gosto de você, eu sinto saudades, né? E depois a gente vê a demonstração, abraços, né? Eu acho isso tão legal e tão importante. E é tão bom pro crescimento, de dar um ânimo, né? De continuar, é legal, tô no caminho certo, né? De carinho nunca é demais, só alimenta a alma. E a alma bem alimentada leva a gente pras nuvens. É, e a gente tá com uma noite assim. É um momento especial, né? E a gente tem que ter cada vez mais, a gente tem que ter momentos especiais. Boa noite, Dirceu, é isso que você falou. Momento especial de comemoração. Como a gente comemora poucas coisas, né? Eu vejo assim na minha profissão, às vezes... E você comemorou um ganho, um presente. Ah, é natural, tá tudo muito básico, tudo muito natural. E comemorar é muito bom, né? Muito bom. E comemorar regada a queijos e vinhos, e abraços e carinhos, é melhor ainda, né? Mais duas queridas. Eu não vou conseguir conversar com todos os homenageados. Aliás, aqui em Santos tem um celeiro de arquitetos muito bons, né? E aí eu tô com Irene Torres, Karina Fontes, e as duas homenageadas. Vocês gostaram? Vocês choraram? Eu acho que devia gravar antes, né? Porque agora que a gente tá com a cara inchada... Porque todo mundo na minha casa me enganou, ninguém falou que veio. Mas eu acho que as meninas têm uma preocupação, não só de ter os arquitetos aqui. Elas têm uma preocupação de ter realmente uma coisa a mais, que é o amor, que é a convivência, que é tratar a gente como ser humano, né? Então não adianta a gente só vender móveis. Acho que isso elas fizeram muito bem. Eu queria agradecer de coração, foi muito legal. Eu acho que foi, né? É um reconhecimento muito bom, né? Eu acho que o profissional, a gente já sabe quem vocês são, porque realmente a gente tem bons, ótimos profissionais aqui em Santos. E aí a gente conhecer um pouquinho mais de vocês é muito legal. É que antes de todo mundo ser profissional, somos pessoas que têm as suas alegrias, suas tristezas, suas famílias... Histórias. Suas histórias, suas dificuldades. Então ela ter essa preocupação com a história de cada um, isso refletido no trabalho de cada um, foi muito lindo, foi especial. E olha, você vê que a gente tem cliente que gosta da gente. Você viu? Eu fiquei mais emocionada com meus clientes que com a minha família, porque família ainda tem obrigação, né? Sabe o que eu acho que a gente tinha chamado? Pedreiro, encanador, eletricista. Sim, tem que ter uma homenagem pra eles também. Porque eu quero ver essa mulher dia a dia com os pedreiros, encanador, eletricista. É, mas tem que ter um pouco de disciplina, né? Senão a coisa não anda. A sargento vai. Alguém tem que mandar e eu tenho um pouco de facilidade. Você é assim mesmo? Você é sargentona mesmo? Sou. A vida inteira. Por isso que as coisas funcionam? Não, eu não sei se funcionam. Agora é engraçado que com meus clientes eu sou mais maleável. eu consigo tirar deles o que eles querem, entendeu? Mas assim, de uma forma mais delicada. Agora, na obra não tem jeito, gente. Mais leve, olha só a mudança. Eu já estou de madame, eu já não estou assim de pião. Muito levezinho. Porque todo arquiteto é um pião de obra, né? Não adianta falar que não é. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Porque vocês criam, estão ali o tempo inteiro atrás deles, eles têm que executar. Eu acho que o grande trabalho começa quando você termina o desenho. É ali que começa o projeto. A desenvolver, tirar aquilo do papel e fazer virar realidade e não pesadelo, né? Não transformar o sonho no pesadelo. Pode virar rápido. E nisso você depende de inúmeras pessoas ao longo desse processo todo, né? E a de casa sempre participa disso e acompanha essas dificuldades e todo esse trabalho que o arquiteto tem. Elas entendem a engrenagem, né? Porque é uma engrenagem séria, difícil, né? E elas entendem isso e tem aí à frente uns maestros, maestrinas. Magic, 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 magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh, ooh. Fuck up for magic and magic. Magic, magic, magic. Obrigado.